O IMEC Maranhão é uma autarquia vinculada à Secretaria de Indústria e Comércio do Governo do Estado do Maranhão e órgão delegado do IMETRO. Com uma equipe de fiscalização formada por especialistas e técnicos, realiza em todo o Estado operações de fiscalização rotineiras em balanças, bombas de combustíveis, peças de roupas, botijões de gás, entre outros materiais. O órgão também tem papel de garantir que o consumidor leve para casa a quantidade exata de produtos pela qual pagou. A Lei nº 6.685, de 7 de junho de 1996, organizada pelo Decreto de nº 15.568, de 13 de junho de 1997, garante a autonomia estadual com personalidade jurídica de direito público, dotado de independência administrativa e financeira, vinculado à Secretaria de Estado da Indústria e Comércio do Maranhão. Especialmente na nossa participação aqui na Agrobalsas, em decorrência da nossa máquina de verificação de umidade de grãos, que impacta diretamente no agronegócio, nós estamos trazendo aqui para que a gente possa mostrar aos empresários e à população aqui de Balsas a diferença que faz essa verificação. A garantia na qualidade dos produtos é essencial para o consumidor. E foi pensando no bem-estar da população que o órgão esteve presente na vigésima edição da Agrobalsas. O IMEC é o órgão delegado do IMETRO aqui no Estado do Maranhão. O IMEC é o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão. Atuamos na área de fiscalização, fiscalizamos brinquedos, fios elétricos, taxímetros, arqueação de tanques. Então a gente trabalha com um grande leque. Com uma população de mais de 100 mil habitantes e um comércio pungente, há estudos da estruturação de uma unidade em Balsas para garantir deveres e garantias. Bem, nós estamos sim com a previsão para que nosso escritório aqui em Balsas funcione ainda esse ano, só que nós vamos atuar especificamente na questão da umidade dos grãos, tá? Chega um equipamento novo para a gente, a Nanda é nossa, a metrologia que vai estar atuando nesse mercado aqui de Balsas. E a previsão é que nesse ano ele aconteça. Legenda Adriana Zanotto